Para jogar, errou o passe. Já bateu, Muka. Tocou, Thalisson, Júlio César. Gol! E aí o Limpão, olha lá, a bola no João. Sobrou, bateu! Gol! Muka. Na frente para o João. Um, dois, com o Romário, de primeira, tocou. Passou o Muka, Romário! Gol! Aí trabalhando a bola, Ricardinho, tentou o passe, Muka tirou. Sobrou para o Thalisson, bateu no Ricardinho. Sobrou de novo o Júlio César. Gol! Na marcação, mais atrás, no Ricardinho. Chutou e fez a defesa. Tocou por cima! Gol! Tocou atrás, no Ricardinho, Vitinho. Tocou atrás. Chegou batendo! Gol!